Eu sou funcionária da Ordem, né? E a UAB, se dispôs ao UAB Seccional, BH, se dispôs a nos ajudar com a revitalização desta sala. Este prédio tem 23 anos. Ele foi inaugurado no dia 1º de agosto de 1998. Então, naquela época, eram 42 advogados e tinha essa sala ampla e com os móveis ainda muito simples, singelos. E nós tínhamos um sonho, porque hoje, em 2021, são mais de 400 advogados. Então, necessitava de um espaço mais adequado para também poder aconchegar todos esses advogados. A sala de reuniões, que é esta aqui, da diretoria, né? Foi toda revitalizada e com este lindo projeto que nós enviamos para BH e foi autorizada a essa revitalização. Também foi feita, aí já foi um projeto novo, foi feito o meu escritório, né? E para atender o advogado, todos os advogados que precisavam de fazer um peticionamento, o advogado que está em início de carreira, por exemplo, que não tem uma sala para atendimento. Hoje, nós temos as audiências virtuais, principalmente em decorrência da pandemia, né? E é um hábito que, dependendo, por exemplo, do tribunal, que o tribunal do trabalho, me parece que vai tornar isso até usual, não sendo mais como antigamente. Mas, e aí, então, essa sala hoje serve para atender os advogados, qualquer advogado que vier de outra cidade e precisar fazer um peticionamento ou precisar fazer uma audiência virtual. Ele é todo equipado, com notebooks, computadores, né? E tudo com multimídia, tudo muito bem atualizado, com televisão, com câmeras. Então, tudo muito bem organizado para servir esse advogado, né? E para verificar também esse escritório, que é o da diretoria, que agora comporta toda a diretoria. Se fizer uma reunião com comissão, comissões, a diretoria e o conselho, é um espaço que aconchega todos para ficar bem servido, para ter uma boa reunião, né? Dentro de um espaço muito amplo, bonito, que ficou excelente. A questão da Comito foi... nós procuramos, eu procurei a questão de planejados. Foi no próprio Google. E via Comito, entrei em contato, entrei em contato com outras empresas, mas não obtive retorno. E a empresa que nos retornou foi a Comito, né? O José nos atendeu muito bem, né? Nos procurou, passei a situação para ele, porque o nosso caso é diferente, né? Aqui é uma autarquia pública e privada, né? É a única no Estado, né? Que ela é independente. E então, temos um processo. Temos que pegar pelo menos três orçamentos, encaminhar para BH, para ter autorização, né? E o melhor preço foi o dele, né? O que nós tivemos foi o dele, foi autorizado. Nós reunimos e mostramos para ele. Ele veio aqui, analisou tudo o que era o nosso desejo, conversamos bastante. E ele levou isso e passou o projeto para nós. Nós encaminhamos a BH para que fosse autorizado. Então, foi isso. Ele nos atendeu. Após a conclusão, nós vimos que realmente ficou como a gente gostaria que fosse, com um espaço muito bom, né? Aconchegante funcional, que é o principal, porque não adianta ser bonito se não tiver uma funcionalidade, né? E ele é funcional. Então, isso é o que foi bom, o que nos trouxe de proveito em toda essa história. A questão da entrega foi feita... Tínhamos feito uma previsão e a Cometo precisou ter que dar uma estendida no prazo, né? Por problemas que isso acontece em toda obra que se faz, né? Mas nós nos ajeitamos porque também tínhamos que fazer... Tinha um prazo para cumprir que não poderia passar. E, graças a Deus, tudo se encaixou com conversas, com reuniões. E tudo chegou no consenso e foi entregue no prazo adequado. Foi entregue no dia 24 de setembro de 2021. A colocação de todos os móveis foram todas muito bem colocadas. Eu aqui presente com eles. Acertamos os detalhes na colocação da fiação da televisão, né? O atendimento, os meninos de um profissionalismo muito grande, de uma atenção muito grande. Tudo que eu solicitei, eles ouviam e buscavam solucionar, né? E foi resolvido a contento, sem problema nenhum. Não tenho o que reclamar.